Olá pra você! Hoje é dia de mais um vídeo no nosso canal do TV Foco aqui no YouTube. Se você quer saber todas as novidades dos famosos e ficar bem informado, eu convido você a clicar no botão de inscreva-se agora. Clica no botão de inscreva-se pra receber todas as notificações sempre que chegar um vídeo novo. E se você gosta também de ficar por dentro, clica no joinha, clica no like, clica agora no gostei aqui embaixo do nosso vídeo. Porque o vídeo de hoje, pessoal, envolve uma das histórias mais comentadas dos últimos dias, que envolve o presidente Jair Bolsonaro. Também envolve Dudu Camargo. Vocês viram a história, né? Bom, vamos por partes, né? O presidente Jair Bolsonaro recentemente foi internado aí, foi divulgado na imprensa que ele estava com uma obstrução intestinal. E muitas notícias começaram a circular. Tem gente que não gosta dele, começou a torcer pelo pior. Tem gente que gosta dele, começou a torcer pelo melhor. Mas o TV Foco, que não é bobo nem nada, foi atrás de um dos maiores sensitivos deste país, que é o Mestre Pai José. Ele que tem feito previsões pro mundo dos famosos. E ele foi claro, ele fez uma previsão pro presidente Jair Bolsonaro se ele vai ficar bom ou não. Você vai saber já já. Além disso, ele também fez previsões pra Dudu Camargo. Sabe o pupilo do Silvio Santos? Recentemente surgiu a notícia de que ele pode ser demitido do SBT e que a emissora não estaria interessada em renovar o contrato que vence em setembro. Será que ele vai sair do SBT? Neste vídeo que eu vou te mostrar já já, o Mestre Pai José revela se Dudu Camargo sai ou não do SBT. O mesmo vale pra ele. Siqueira Júnior! O apresentador da Rede TV perdeu quase 40 patrocinadores e viu a vida dele virar um inferno depois que ele fez uma declaração considerada homofóbica. Será que ele vai pagar o pato? Será que ele sai da Rede TV? O que que tá acontecendo na vida de Siqueira Júnior? O Mestre Pai José, o sensitivo dos famosos, vai dizer já já neste vídeo bombástico. E ainda, tem previsão pra Eduardo Costa, tem outras previsões bombásticas e eu vou te mostrar tudo agora. Mas antes, já deixa o seu comentário, já me conta se você gosta de previsões, se você acredita, se você não acredita. E também o seu like que é extremamente importante, tá bom? Vamos rodar o vídeo do Mestre Pai José a partir de agora. Olá, amigos do TV Foco. Mestre José, Mestre José. Vocês me perguntaram se a saúde do presidente Jair Messias Bolsonaro se vai melhorar. Primeira carta, a carta da espiritualidade. Segunda carta, a carta do sol. E terceira carta, a carta da morte. Mas não tem morte aqui pro presidente agora, tá, gente? Não tem morte agora. Ele vai sair dessa, sim. Vocês também me perguntaram sobre o Dudu Camargo, se ele vai sair ou vai continuar no SBT. Dudu Camargo, ele é repórter, eu acho que ele é repórter no SBT, né? É jovem. Vamos ver aqui se ele vai continuar. Tem estrela o garoto, hein? Mas vai sair do SBT. Vai sair do SBT. Você também me perguntaram? Meninos do TV Foco. TV Foco, canal do YouTube, Instagram, site. A comunidade TV Foco. Quero mandar um abraço pro Airo. E também pro Paulo. Um abraço a vocês. Siqueira Júnior. O Siqueira Júnior, a Rede TV, segundo a gente lê, tá armando meio aí pra tirar o Siqueira Júnior. E ele realmente vai sair da Rede TV. O Siqueira Júnior vai sair da Rede TV, galera. Tá? Os caminhos estão fechados pro Siqueira. A coisa tá pesada pra ele. E ele vai sair, sim, da Rede TV. Tão procurando meios, tá? Aguarde aí. Vamos aguardar os próximos meses que o Siqueira Júnior vai sair. Pro Eduardo Costa, galera. Pro Eduardo Costa, nós vamos abrir nossas cartas. O Eduardo que tá namorando. O que é que eu vejo pro Eduardo? É, por incrível que pareça, casamento, pessoal. Casamento pro Eduardo Costa. Olha, tá vendo? Namoro firme e que ele vai casar. Tá vendo, galera? Vai casar. Bruna Marquezine e Neymar. Neymar e Bruna Marquezine. Esse casal rende, né, galera? Esse casal rende. Bruna Marquezine e Neymar. Tem jeito, mestre José? Vou pegar o dar pra minhas cartas. Sim, os caminhos estão abertos pra eles viverem felizes. Pra eles serem felizes, tá? Vai demorar um pouquinho? Vai. Mas eles vão estar juntos e felizes para sempre. Deixa teu like. Se inscreve aqui no canal, no Instagram do TV. É isso aí, gente. E essas foram as previsões do mestre pai José. Então, ele falou da saída do Dudu, falou da saída do Siqueira, falou aí do presidente Jair Bolsonaro. E agora eu quero saber a sua opinião. Deixa o seu comentário a partir de agora. Comenta aí o que você achou dessas previsões. Também deixa o seu like. É só clicar no gostei. Ah, mas eu não tô inscrito no canal. Então vai agora. Clica no botão de inscreva-se pra receber as notificações sempre que vier um vídeo novo neste canal que a gente faz com o maior amor e carinho pra você, tá bom? A gente se vê numa próxima. Beijo. Tchau.